Oh vida, essa é doida demais, o repertório que machuca Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não vou te prender, mas não O erro não tá em você, é que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Adson Ferinha, essa é pesada demais Sucesso é minha parceira Simone Mendes Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não vou te prender, mas não O erro não tá em você, é que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Abença vai ser minha por não resistir Abença vai ser minha por não resistir Abença vai ser minha por não resistir Você tá me dando as olhadas E deixando minha cabeça, meu Vou tá aqui pra eu E o pior é que cê nem disfarça Tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Esse dia em que cê tá tomando Me fez eleirar Será que cê deixou participar? Oh, vontade de ser escano de matar Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Aí essa língua passando Oh, vontade de ser escano de matar Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Aí essa língua passando Em mim Deixa eu ser seu cano de ouvida Não vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Esse dia em que cê tá tomando Me fez eleirar Será que cê deixou participar? Oh, vontade de ser escano de matar Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Aí essa língua passando Oh, vontade de ser escano de matar Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Aí essa língua passando em mim Nádio São Ferinha Nádio São Ferinha Bora gente O repertório que machuca, velho Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Fiz a minha parte Fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida Eu saí da sua vida Leva sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua, esfrirei com brasa Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa Que não é você E nunca mais vai ser O corpo soado Amando dobrado Que não é você E nunca mais vai ser Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz a sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua, esfrirei com brasa Olha como eu tô Olha como eu tô Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa Que não é você E nunca mais vai ser O corpo soado Amando dobrado Que não é você E nunca mais vai ser Com a bolsa da janela no braço Com a bolsa da janela no braço Supermercado Com dor de cabana no pé Ou até mesmo um chinelo Remendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bons dias Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudarei Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Pra tocar no paredão Falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bons dias Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Com você Deixei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás O boca que me traz O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era um mala Eu era um mala dos porta-malas Disparador Disparador de alarme Abrindo de lápis Valia nada Sua batonsada Sua batonsada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Menos um maluco na noita Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me apresentar Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lápis Valia nada Sua batonsada Na minha boca Mudou esse cara Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lápis Valia nada Sua batonsada Na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Na noita O repertório que machuca O repertório que machuca Procurei Procurei Encontrei Meu amor Minha cara a metade Entreguei Entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Porque Porque Eu sem você Já não durmo Nem sei voar Sonha viver Todo dia Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você O repertório que machuca O repertório que machuca Na de São Ferinha É Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Por que Eu sem você Já não durmo Nem sei voar Sonha viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Todo dia Todo dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia eu amo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro, só você Amo o tempo inteiro, só você A mulher descobriu do rolé que eu faço no fim de semana Puta que pariu, a mulher descobriu do rolé que eu faço no fim de semana E eu falo pra ela que eu vou no bar, tô no bar da esquina pra me divertir E eu falo pra ela que eu tô no bar, tô no bar da esquina pra me divertir Mas eu não tô lá não, eu tô no bailão De frente o paredão botando pra temer o chão Eu não tô lá não, eu tô no bailão De frente o paredão botando pra temer o chão Tô com uma novinha aqui do meu lado Novinha maluca, novinha safada Tô com uma novinha aqui do meu lado Novinha maluca, novinha ganada Ela desce, 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 desce sem parar Sequência de vapo, vapo, vai quicando sem parar Se ela desce, 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 Se for pra fazer pergunta mesmo, eu nem faço Apola o dedo nessa porra Apola o dedo, que eu quero ver o canal aplaudir Não deu valor, perdeu A minha dor já deu Agora o pai tá bom É rir de ostentação Eu te avisei, mulher Para de confusão Seu corpo vai sofrer Querendo fazer de novo aquela cansa no colchão Eu já estou pra ver, eu já estou pra ver Quando você não dá, me sorpreendi De cabelinho pra regras, eu tô mandando de bar Puta que pariu, já vou pro primeiro lugar Mas tu não dá, me sorpreendi Quando você não dá, me sorpreendi De cabelinho pra regras, eu tô de bar Puta que pariu, já vou pro primeiro lugar Já consegui apagar nossas fotos Hoje eu não sofro, eu não lembro, eu não choro Já faz tempo que eu te arranquei aqui de dentro Já tô beijando outras bocas Tô arrancando outras roupas Te superei com força Eu não tenho mais saudade Eu te esqueço de verdade Mas é só beber que tome áudio Tome áudio pra você Eu não tenho mais saudade Eu te esqueço de verdade Mas é só beber que tome áudio Tome áudio pra você Sucesso meu parceiro Felipe Clarra Já consegui apagar nossas fotos Hoje eu não sofro, eu não lembro, eu não choro Já faz tempo que eu te arranquei aqui de dentro Já tô beijando outras bocas Tô arrancando outras roupas Tô arrancando outras roupas Te superei com força Eu não tenho mais saudade Eu te esqueço de verdade Mas é só beber que tome áudio Tome áudio pra você Eu não tenho mais saudade Eu te esqueço de verdade Mas é só beber que tome áudio Tome áudio pra você Você já foi de azedo Nos meus contatos Já revirou Todas conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada Sospeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela se esforçou com um contato diferente Diz, fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se não nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de mostrar o que você vale Hoje me perder Aí não tem o que fazer Você já foi de azedo Os meus contatos Já revirou Todas conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada Sospeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela se esforçou com um contato diferente Diz, fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se não nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de mostrar o que você vale Hoje me perder Aí não tem o que fazer Tô voltando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você botou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é louco entre nós Quem é louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco entre nós Sucesso, Rafael Santos Sucesso, Rafael Santos Sucesso, Rafael Santos Ô, musicão Quem é louco entre nós 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 Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu que disse adeus, querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Eu não sei quem é o louco entre nós Antes de tu ir postar me bloqueia Tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo E lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu corpo Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu joro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Antes de tu ir postar me bloqueia Tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu topo Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu sumo da sua vida Eu sumo da sua vida, eu joro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu topo Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu joro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Meu parceiro Robinho, show véi, sucesso Gosta que não me ama Quando o coração já tava totalmente congelado Você chegou tão de repente com seu jeito atraente Conquistando seu espaço Em 24 horas não saía do meu pensamento O que era pra ser só um logo e um assim um momento Já faz tempo que estou vivendo Viciado nesse sentimento Ah, eu sou do amado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou O que era só uns amassos, olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou O passatempo comigo ficou Em 24 horas não saía do meu pensamento O que era pra ser só um logo e um assim um momento Já faz tempo que estou vivendo Viciado nesse sentimento Ah, eu sou do amado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou O que era só uns amassos, olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou Oh, 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 oh O passatempo comigo ficou Oh, 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 oh Essa é pesada demais Faz o seguinte Me dá um minuto Da sua atenção Eu sei que eu consigo mudar sua decisão Por que cê tá agindo assim? Do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim O seu te amo tá tão artificial Meu coração não tá pronto Pra ouvir da sua boca um tchau Se for terminar Termina com a briga Se for me deixar Me deixar sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade De beijar sua boca Se for terminar Termina com a briga Se for me deixar Me deixar sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade De beijar sua boca Por que cê tá agindo assim Do nada me tratando mal Essa fieza tá doendo em mim O seu te amo tá tão artificial E meu coração não tá pronto Pra ouvir a sua boca em tchau Se for terminar, termina com a briga Se for me deixar, me deixa sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for terminar, termina com a briga Se for me deixar, me deixa sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Pra você ser feliz, só falta eu, vida Imagina sua boca aqui na minha boca A gente acordando juntinho, sem roupa Café de na cama, fazendo carinho Falando te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz? Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só falta eu Só falta eu Só falta eu Imagina sua boca, aqui na minha boca A gente acordando juntinho, sem roupa Cafézio na cama, fazendo carinho Falando te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Na sombra selvagem A bravura em um coração O frio e o medo Se mistura na escuridão O calor dos teus braços Um refúgio da solidão A beleza deste olhar Acalmando o meu coração Ela se foi Como a noite se vai Verde luz e sustos Não se ouve em paz Na sombra selvagem Na sombra selvagem O frio e o medo O frio e o medo Se mistura na escuridão O calor dos teus braços Um refúgio da solidão Um refúgio da solidão Eles viverão Pra mudar o mundo Entrando e saindo De portas infinitas Já estão vazios Conhecendo suas colônias Sabe os versos tolos Está difícil de ganhar Eles viverão Eles viverão Estão mudando o mundo Entrando e saindo De portas infinitas Já estão vazios Conhecendo suas colônias Sabe os versos tolos Está difícil de ganhar Enquanto roubam o nosso ouro Tentamos encontrar A nova era Conhecendo sua colônias 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 Jorando pelos lados, os antigos debateram Foram os deuses da Grécia, que nessa guerra se perderam Foram os homens que criaram a liberdade em pensamentos Sociólogos e filosofos, numa guerra contra o tempo Nós somos a sociedade, e eles os capitalistas Nos querem escravizados, e nós a cada dia eu vou riar Enquanto roubam o nosso ouro, tentamos encontrar Uma nova era 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 Obrigado.